150 sobre lombas. 5, 4, 3, 2, 1, vai. 150 sobre lombas. Esquerda 6, extralonga sobre alto salto. Abre, extralonga e direita 6 sobre alto longo. E, flete pelo meio, sobresalto 150. Mantém pelo meio, sobresalto e esquerda 6, lenta, longa, fecha para curva 2, escondido. 120, mantém pelo meio, sobresalto 120. 120, mantém pelo meio, sobresalto 120. Alto e direita 4, muito longa, fecha sobre alto e esquerda flat, abre sobresalto. 60, cautela, mantém pelo meio, sobresalto e esquerda 4, sobre alto. 30. Esquerda 6 sobre alto e direita 3, longa, fecha. 50. Direita 6, 80, alto e fecha súbito, escondido. Direita 6, 80, alto e fecha súbito, escondido. E direita 6, 80, alto e esquerda 6, alto e fecha. E direita 6, sobre alto e longo. E esquerda 6, sobre alto e fecha. E direita 5 sobre depressão, muito longa. E direita 5, mantém por dentro sobre alto, salto. E esquerda 6. E direita 6 sobre salto, 50, cautela, alto. E esquerda 3, súbita, fecha. 80, esquerda flat. E direita 6 sobre depressão, fecha sobre alto. 200, direita flat sobre alto e esquerda flat, 150. Esquerda 5 sobre alto, salto, 80. Curva direita 5 escondida, mantém por dentro sobre alto, 60. Esquerda 6 longa, abre sobre alto, 50. Alto, e direita 4 longa sobre depressão, abre sobre alto, 50. Mantenha pelo meio sobre alto, e esquerda 6, extra longa. E direita 6 sobre alto, salto para manter a direita sobre salto, 50. Direita 5 muito longa, e esquerda 5, lenta, extra longa. 30, curva escondida, esquerda 90. 30, curva escondida, esquerda 5, lenta, extra longa. 50, direita flat, abre sobre salto, 30. 30, esquerda flat sobre alto, longo, 80. Direita flat, abre sobre salto, 30. Esquerda flat sobre alto, longo, 80. 30, curva escondida, 30. Mantenha pelo meio sobre salto, 100. Direita flat sobre salto, 30. Cortar, esquerda 6 longa, fecha para 5 sobre salto, 60. Direita 5 longa sobre alto, e esquerda 6 sobre salto, fecha. E direita 5 longa, abre, mantém pelo meio sobre alto, para manter pelo meio sobre alto, sim. Direito a seis, fecha para quatro, sobre alto, salto, oitenta. Esquerda a seis, longa, cento e cinquenta, sobre chegada. Esquerda a seis, longa, cento e cinquenta, sobre chegada. E para. Bom trabalho, tomara que os pneus estejam bons.